As empresas buscam vários atributos ao contratar um plano seguro de saúde. Primeiro, a retenção de talentos, redução de absenteísmo e proteção com relação à segurança, com relação à concorrência, eu digo, além da segurança dos seus funcionários também. E hoje é uma coisa impressionante, porque não só as grandes empresas estão preocupadas com retenção de talentos e com redução de absenteísmo. Também as pequenas e médias empresas hoje, que são grandes propulsoras desse segmento de benefícios, também passam a se preocupar com isso. O nosso crescimento em termos de arrecadação de prêmios foi 18% e o setor de pequenas e médias empresas respondeu por 36% em termos de crescimento, ou seja, mais do dobro da média, o que demonstra exatamente que o setor de pequenas e médias empresas é o grande motor hoje do nosso seguro de saúde. Ainda temos produtos específicos para pequenas e médias empresas, produtos que nós chamamos de SPG, que é seguro de pequenos grupos, e que traz soluções também agora já dirigidas para esse segmento de pequenas e médias empresas que estão na realidade fazendo esse Brasil emergir, incluindo novas pessoas nessa área social, notadamente na área de seguros e principalmente na área de seguro saúde.